O Chiqui Viagem Amor, eu vou ali Comprar um leite para o nosso bebê Fique esperto, tô de olho em você O melhor craque do mundo tá na área Pra sair eu enganei a dona de casa Vou fazer gol, beber cachaça É revoada, chama as gata pra dar uma assada Vamos curtir meu parça Você não vale nada, eu fui enganada Vou te dar uma porrada Por favor, não me bata Deixe pra bater nele em casa Tu vacilou meu chá, ela tá irritada Vai brotar pra casa, vou dar uma vazada Dessa vez você não me escapa Come um tapão que essa doeu demais Tapa, 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 tapa na cara Tapa, tapa, para, amada Machucar, desculpa E essa foi mais uma paródia do O Chiqui Viagem Se você gostou, deixa o like E se quiser ganhar um coração É só comentar Hashtag Mentiroso Tapa, 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 tapa Tchau, tchau.